Que ringue, que ringue. Olha, podemos ir ali para aquela. Depois temos que apanhar um carrito ou uma mota. E vamos até uma shopping e depois vamos para o Nel. O que é que dizes? Bora. Foda-se, preguiça. Então mas estás debaixo ainda? Não, não. Vacanças. Que é sem trabalho por causa do Covid. Não sei o que é pior. Esta merda dos chineses viram a ser todos errabados com um ferro quente. Não, não sei nada. Pois. Mas chatice. Estas microempresas foram as que foram mais afetadas. E aqui é igual. E aqui é igual. E o problema maior é que muita gente tem restaurantes e cafés e não sei o que. Vejo um gajo contigo, dois. Foda-se. Que nojo. Como é que é possível, meu? Até chegar não me falhou de tiro de pistola. O Pancake. Não me falhou de tiro de pistola. Foda-se. Eu tenho isto gravado, meu. Se você perder, você está terminado. É hora de ganhar a sua liberdade, soldado. É hora de subir. O Palhaça. Eu já estou à espera dele fazer pre-amp. Ele é que me mata. Opa. Opa. Já que mata, tá boa. Por aqui. Mas pode ser a Farmland. Ah, vamos lá. Aqui, Stadium Farmland. Aqui para estas bandas. Tens aí dois helicópteros. Podes apanhar um helicóptero. E se calhar fazer uma cena dessas aí. Ou aqui, a que tivesse mais à mão. Vamos ver. Ninguém precisa isto? Ninguém precisa isto? Ninguém precisa isto? Ninguém precisa isto? Mas tens luta aí atrás. 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 Não sei, burrei alguém. Aí. Tá, deve ficar lá abaixo. No resto seu. No resto seu não. Aquela cena da... Agora é vez qual é o contrato dá mais jeito. tentar. Agora é... Justiça. Aqui. 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 Aqui tem o contrato. E as piarras por isso que eu peguei um bocadinho... Epa! Estás em contar para aqui uma cena no nariz? Deves ter ir para alta, aquele mais certo. Este jogo está... Olha, eu estou a fazer um ricona aí a algures aí para essas bandas. Estás em movimento! Estás em movimento! Estás em movimento! Tem um recurso... Fala, senhor. O que é que há para aí que a gente pode se jazê? Estás aqui este com o outro. Há um ricona aqui... Mas vou fazer um aí a bocado. Vamos portanto, melhor a gente para aí. Espera, baleia isso Há aqui outro Recon Alguém precisa isto? Alguém precisa isto? Vamos fazer aquilo ali Alguém está lá, bom cara Eu não deixo Mas você me compartilhou o helicóptero Isto ainda está por dentro Vamos lá em baixo, podemos lá ir. Olha UAV, olha o trailer ali. Enemio UAV, em baixo. Vamos lá em baixo. Este é o que está a dar os tiros. Espera. Querem me caçar. Depois está a vir o helicóptero, foi o que eu estava a dizer há bocado. Bem, ainda falta um minuto e tal. Está lá onde está? Se tivesse um precision, não é isso? Estás tentando arrochá-los. Espera aí. Estou a ser cansado. Espera aí, deixa-me ir. Espera aí, tenho que saltar para fora para subir pelo zip. Estão partem estes vidros? Joga, madro. Está a dar uma outra vez? É que eu não tenho snipers para já. Esse aqui é o que tenho que fazer. Queres lá ir? Estou a 30 metros? Um sobe do elevador, o outro sobe de... Ou subimos dois de elevador. Beleza! Beleza! Toz spear! Toz, toz, toz! Toz, toz, toz! Toz, toz, toz! Parece cavalos! Gas estão fechando! Fique para a nova segurança! Estão mesmo aqui por cima! Vem outra equipa! Pode ser que os façam a folha! Ya, ya! Anda, maricas! Ele está aqui em cima do telhado! Cuidado! Está por trás da gente! C4! Abrias a porta que eu destruí o C4 daqui! C4! Afasta-te! 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 Olha, o helicóptero foi com os porcos! Ah, o helicóptero já foi! Você perdeu o inimigo! Eu estou a ver as sombras dele! Dois! Está um do lado direito e no telhado, outro na esquerda! A gente espera! Para ela passar lá em cima! Eu! Estou mais abaixo de ti! Estou mais abaixo de ti! A gente está movendo! Fala! 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 Ele sabe que a gente está aqui! Ele tem o Artbeat! Estamos na zona de segurança! Veja a segurança! Ah! Fala! 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 Oh! Oh! Mas por que eu não consigo apanhar a mochila? Porra! Forra! Marca-me em meu shopping! Mas é essa? Tá, tá, marca outra! Não? Tá, tá, marca outra! Tá, tá! Está aí daqui essa dos Bombeiros! Eu vou cair lá em cima depois! Consegui lascar? A caixa tá onde? Opa! Até a caixa tá ali meu! Temos olhos no paciente de cuidadoso! Como é que a caixa vai aqui tão longe da gente? Achas isto normal? Até tinha uma caixa de munição! Ah, deixei lá a caixa de munição quando comprei! Não, não pode! Eu tenho uma! Até ficou aí em cima! Temos duas caixas agora! Pois, o problema não é isso! Como é que ela vai cair a 200 metros, 200 ou mais? Que estupidez! Precisa de shields! Tenho oito! Oh, estou a mandar um UAV! Espera aí que eu vou subir! Enfim! 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 Outro UAV! Depois, se calhar quando arrebentou aquele helicóptero, o outro esbaralhou-se e morreu! Estupidez! 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 Sim Nao Ação Ação Temos movimento Cato Hostile a descer na área Temos movimento Daí, tenho movimento Vai ali nas obras. Ah vai para o caralho filha da puta! Ah não meu que nojo. P***. Acho que abriu o meu chope. Ah agora não. Acho que abriu o meu chope. Tens aqui esta aqui atrás. Ah aqui, não dá para marcar ainda. Filhas da puta meu. É o que eu digo. Eu morro sempre para gajos que estão acampadinhos mais que não podem. F***-se. Mas não era aquele gajo de Rose Prater que estava ali. Ah não, não era o outro. Era um outro gajo que estava em cima da filha. Ah não era aquela. Depois eu ia em uma calce dessa. Não dizeste vai para as obras eu já lá ia. Esse ai ficou down. Não sei se já morreu. Será que dá para ir lá não? Não sei. Eu vou aqui ver sobre este prédio. Acho que é para aqui uma zip qualquer. Vou tentar lá ir. Morrer olha. YOLO. Vamos para o Joel e o Vision. Ah! Mais vale. Olha o Astro está a convidar. Estava lá. Vão para o caralho meu. Ah pá. Os gajos não saem de lá do cantinho meu. Vão se f***. Qual o cantinho? É lá olha ali o pontinho vermelho. Olha lá olha ali o pontinho vermelho. Eu vou ver aqui. Estou safe. Aqui não vês pontinho nenhum meu. Puxa em parar. O azul. O ponto azul. Buscaste a apanhar as duas armas não? Não, não. Está no... Não, não. Está no ponto azul. Temos que raspar eles também. Mas agora tem que sair. Mas para onde? Passa a ideia. Pinha um bom tio caralho. Alguém precisa isso? Alguém precisa isso? Alguém precisa isso? Há um-pulcro que é um responsável. Por quê? Há um-pulcro que é puxado de novo. Eu já estava meia. Há um-pulcro que não era um-pulcro então. Há um-pulcro a pressão. E fiel para cá. Os caras estão imediatamente. Há um-pulcro que não era um-pulcro que não era um-pulcro. Tens uma placa a mais? Tenho, tenho. É o que há, estou batido. E aqui nenhuma. Olha, mas tens as armas, já tens as tuas armas depois. Esta a capa parece a dor. Ah pá, não me roubem a minha a capa. Vou passar já para o outro lado. Ora, as placas quanto é que custam? 1500. Queres comprar? Não tenho? Já não tenho placas, estou como tu. 3 a 3. Ou queres ir lá? Não, estou a ouvir tiros. Foste tu. Oh, estamos a bater aqui tiros. Ah, é do estádio. Tem que chegar a disparar. Mas eles também tem que vir para cá. Olha os crops. A capa para as escudos. Está down. Aqui na direita. Morreu. Ah, ah, aqui, aqui. Tem shield. Descubriando. Cuidado tá bem o gajo. Ah mas acho que eu vim a ver. 43 metros nesta direcção. Do amarelo. Vamos! Oi, uooooii. Ele tem que ir para cá por causa do gás. Há outro! Há outro! Há outro só! Há um muto à morte! Um, dois, três! Tem a mochila? Ah, está aqui, mas eu já tenho. Esqueci-me. Também apanhei a mochila. Raspa-te. E agora? Tens escudos ainda? Tenho cinco. Tenho. Tenho mochila. Sim, mas eu gastei. Portanto, também tinha oito. Gastei três agora e fiquei com cinco. Deixe-me fazer o reload aqui da minha arma. Deixe-me fazer o reload aqui da minha arma. Ai, o Ghost. Oi? Eu aqui só vejo uma. Duas. Ta uma naquelas verduras. Que que a gente vai fazer? Falei, gente. A bonde. Um, um, um tiro. Foi uma merda. Onde é que você enfiou? Ah, está a correr. Deixe-me fazer. Está aqui, está aqui. Ah, deixa eu ler isso. Nice, bem jogado. Vamos à nossa caixa, será que? Ah, tens ali. Olha a nossa caixa, acho que lá está uma já. Vou ver aqui. É a terceira deles. Vamos lá. Vamos lá. Estava o gajo aqui no ponto azul. Estava, eu vi. Estava, eu vi. E está lá, e está lá. Estava, eu vi. Estava ou não estão. Estava ou não estão? Cuidado, cuidado. Gancho aqui esta boss aqui. O combustor está a abrir! Se localizar para o lado de baixo! O combustor está a abrir! Relocatou para o lado de baixo! Falei! 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 Enfim de UAV em frente! O que é isso? C***** das ervas não deixam ver nada! Mas eles veem-nos bem! Ah tá! Eles veem-nos bem! Cuidado, que essa é daquelas armas parvas. Sim, estou aqui! Anda para trás. É daquelas... Estás f***. Vamos aqui pela direita. Eles estão na girafa. É, nas gruas aquelas. Direita. Caralho do gajo, não para de andar. Vimos ali pela esquerda. Vimos ali pela esquerda. Cuidado que eu vi ai, galera. Estão cá estão. Termite! Estão cá estão! Estão cá estão! Só 10 a esquerda! Estão cá estão! Turnando! Flávio! Está de certo! Estão cá estão cá! Esqueci a zona. Estão cá estão. Estão cá. Estão cá estão cá. Estão cá dois. Estão cá. E aí E aí E aí E aí Esta arma houve uma em frente Nós contra Uma equipa de dois E uma equipa de três E uma equipa de três E uma equipa de três E um dos dois E um dos dois E esse não deu time wipe Portanto o primo dele tem que estar aí Espera aí Estão aqui Está outro ali O objetivo é spotido Aonde? Aonde? Está aí para cima Está em cima Vamos chegar na zona de segurança. Ai, 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 ai Ah, pô Ah, filha da puta, meu Podes crer, meu, aqueles gás mandei-lhes a CMTAC e nem se quer lhes fez nada Puxa aí para trás